Fala pessoal, Aldece Assis do canal Tecnovida, hoje aqui para mais um vídeo bem simples, objetivo e sem muita firula, muito a título de informação. Se o seu negócio é conteúdos voltados para unboxings e revistas, eu aguardo vocês em uma próxima oportunidade, talvez esse não seja o conteúdo ideal para se estar desperdiçando aqui o seu precioso tempo. Se ainda assim você é do tipo que gosta de estar bem informado sobre conteúdos de tecnologia, sobretudo hoje aqui voltado para o departamento de caixas Bluetooth recém lançados, tanto pela Sony quanto pela JBL, ajeite isso aí e vamos nessa! Ok pessoal, e sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao Tecnovida, este que é um canal dedicado a levar até vocês conteúdos do gênero audiovisual e caso você seja novo por aqui, fica o convite a participar não só aqui do canal, como também seguir aí a nossa página do Instagram, pois é sempre através dessas plataformas que compartilhamos algumas figurinhas bem legais sobre basicamente tudo o que rola por aqui. E como já dito, o que temos para discutir hoje é a respeito dos lançamentos feitos tanto pela JBL quanto pela Sony neste período meados de 2021. E eu começo falando a respeito da Sony, que recentemente surpreendeu o mundo entregando novos dispositivos inéditos dentro desta gama de caixas que deverão fazer frente a este mercado que vem sendo dominado constantemente pela JBL. Muito bem, para aqueles que acompanham aqui o canal já há algum tempo, devem se recordar de que eu citei que a JBL não só tem feito escola, como ela é, a marca a ser batida na atualidade quando levamos em conta o departamento de caixas Bluetooth. Dessa forma, é natural que as outras empresas venham a seguir os seus passos, copiando principalmente aquilo que tem dado certo. E como veremos hoje, estes novos lançamentos da Sony seguem exatamente esta filosofia. Baseando-se principalmente nessa ideia de concorrência direta, a Sony apresenta duas torres, uma batizada como sendo SRS XP500 e a outra a XP700. Ambos os modelos apresentam semelhanças diretas com a linha Pybox, apresentando não apenas proporções, como também a presença de LEDs, resistência à água, entrada tanto para a questão de pendrives, instrumentos musicais ou microfones, características que são inegavelmente inspiradas nas caixas modelos da JBL. Pontos melhorados, principalmente no que toca a autonomia de bateria e a conectividade que, no caso da Sony, permite com que estas caixas possam ser conectadas a qualquer dos modelos da Sony que venham com o Party Connect. Para além de tudo isso, a Sony promete entregar aqui um preço de lançamento menos salgado e mais competitivo do que os da empresa norte-americana. Tá, mas não bastasse esses modelos, a Sony apresentou ainda uma nova e curiosa caixa que vinha ocupar um departamento que até então a Sony simplesmente não tinha, que embora essa empresa não revele mais a potência real dos seus equipamentos, nos leva a crer que tanto pelas suas características, a presença de alça será a primeira concorrente direta da Xodó da JBL à Boombox de primeira e segunda geração. Além de um formato bem curioso, presença de LEDs ao redor dos radiadores passivos, essa nova Boombox Killer nos chega com uma entrada e leitor de pendrives ou cartões de memória, além de uma entrada P10 que servirá não apenas como entrada de áudio, como também servirá para conexão, seja de microfone ou de instrumentos musicais. Vale aqui destacar que uma entrada simples de áudio não permite a conexão de microfones ou de instrumentos, para que isso aconteça com um mínimo de qualidade, a caixa precisa apresentar algum tipo de amplificador, algo que a JBL guarda, pelo menos até o momento, somente para sua linha Powerbox. Ainda com um diferencial de peso, a nova SRS-XG500 promete sobreviver por até 30 horas horas longe das tomadas, um número inédito, pelo menos dentro desse segmento de caixas portáteis. E obviamente toda essa tecnologia tem um preço, pelo menos no mercado internacional, o preço de lançamento sugerido para este modelo está na casa dos 430 euros. Obviamente que ainda é muito cedo para falarmos bem ou mal destes novos lançamentos da Sony, nos baseando simplesmente em especificações técnicas. Porém, de um modo geral, eu fiquei bem feliz por saber que a Sony está de volta oferecendo concorrência, algo que sempre estimula ao desenvolvimento e não permite que empresas como a JBL simplesmente se acomodem por estar sobrando em algum departamento de tecnologia da atualidade. Tá, mas eu confesso que eu estou também um tanto curioso para saber quais são as opiniões de vocês a respeito destes novos lançamentos da Sony. Assim que possível, vá até o campo dos comentários e deixe aí o que é que vocês acharam destes novos modelos. Tem alguma expectativa de que eles cheguem por aqui, ou você é do tipo que acha que não vale a pena estar arriscando em importações? E a espera enfim acabou. A última caixa de som da nova linhagem JBL acaba de ser lançada oficialmente no site jbl.com.br. E como já previsto em uma live stream deixada aqui no canal com o meu grande parceiro Brian Medeiros, os preços de lançamento destas novas caixas da JBL não fugiram à regra e serão comercializadas por valores beirando a casa dos R$ 1.000 para pagamento à vista e caso você decida em estar dividindo este valor, ele sobe para próximo dos R$ 1.200. Ao que tudo indica, de acordo com as imagens do próprio site da JBL, as novas Charge 5 estarão disponíveis nas cores azul, vermelha e preto e desta vez não estarei aqui mencionando a respeito das suas especificações técnicas, afinal aqui mesmo no canal já existe um vídeo falando a respeito deste tema em específico. Caso você tenha interesse neste tipo de conteúdo, basta clicar neste card que ele te levará a este vídeo ao qual me refiro, se ainda assim você quiser matar um pouco da sua ansiedade conferindo de perto como é a nova Charge 5, no campo dos comentários eu deixo um link que te levará ao canal do Brian Medeiros, onde você poderá desfrutar tanto do vídeo de unboxing, primeiras impressões, como também de alguns comparativos que esse cara já deixou a respeito desta nova caixa da JBL. Muito bem, e para aqueles que resistiram até o final deste vídeo, eu deixo ainda a informação extra de que a Harman do Brasil acaba de disponibilizar em seu site para pré-venda a sua nova linha Onix Studio 7, contando novamente com uma bateria pequena, um design bastante inovador e apostando como sempre naquela qualidade de áudio que tanto encanta aos apaixonados pelas frequências graves. Este sim, um dispositivo que eu anseio em experimentar ainda neste primeiro semestre de 2021, que está sendo oferecido pelo menos em sua pré-venda pelo valor de R$ 1.449 para aqueles que optarem por fazer o seu pagamento à vista. Dito tudo isso, eu passo a bola para vocês, comente aí se você tem algum interesse específico pela Charge 5, pelos modelos da Sony ou se a sua caixa predileta não tem nada a ver com os modelos mencionados neste vídeo. Vamos trocar uma ideia bem legal aí no campo dos comentários, porque eu vou chegando novamente nos limites desta edição. Nos vemos na próxima oportunidade. Aquele forte abraço a todos e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.